O Rodrigo está no grupo e está posicionando o Ficanha. Está ao vivo no YouTube. Está ao vivo no YouTube. Ok. Bom, são 20 minutos ainda. Joia, vou colocar a página de acesso. Essa página que está aparecendo. Pronto. Estamos ao vivo no YouTube. Oi, Germán. Seja bem-vindo. Oi, Felipe. Tudo bem? Eu entrei para testar. E aí, Cristian? Fez bem, fez bem. E aí, Atila? Está bem? Tudo legal. Como vai, Germán? Tudo bem? Bom, Germán. Oh, doutor Peterson, tudo certo aí? Tudo bem, graças a Deus. Parabéns pelo reconhecimento. A gente vê na estatística, grande trabalho aí. Obrigado. Obrigado. aqui de Pato Branco, aqui de Pato Branco, vendendo bastante vinho, viu? Pato Branco para o mundo, pô. É que eu segurei a fronteira aqui do lado da Argentina, coloquei uns perdigueiros na rodovia que ninguém passa. Seria uma boa alternativa para a gente. Precisa ficar fechado há mais tempo, Peter. Segurar. Segurar um bom tempo, hein? Vamos fazer uma baquinha para multiplicar esses perdigueiros aí, cara. Sem dúvida. Estou dentro. Você sabe que eu tenho um amigo, o delegado da Receita Federal da Fronteira é meu amigo, da Estadual é meu amigo. Conheço eles, né? Cidade pequena. Mas eu, quem eu descubro que tem vinho contrabandeado, eu entrego o cara. Tem o WhatsApp dos delegados aqui, mando para eles. Ó, o cara tal, o cara tal. Ô, Peterson. Oi. Ô, Peterson. Que já está ao vivo no YouTube, tá? Por favor. Ele está mandando um medo aí para os caras. É isso aí. Cuidado aí. Oi, Pedro. Boa tarde. Temos que entregar. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Quem está falando? Eu sou a intérprete, Daniele. Oi, Daniele. Seja bem-vindo. Obrigada. Eu vou aguardar que o host me coloque, então, no canal. Não, agora que dá, ok. Isso. Vocês conseguem me ouvir bem? Está com algum problema? Não, a gente consegue ouvir. A gente vai te ouvir enquanto você está fazendo a tradução, não, né? Não. Então, eu vou... Acredito que o Felipe, que é o host, ele tem um globinho aí na parte de baixo do Zoom. Aparece só para ele, por enquanto, como host. Ele tem que configurar a interpretação simultânea aí nesse globinho. Aí eu vou receber o convite. E, a partir disso, quem precisa da tradução simultânea precisa ativar, vai aparecer para todo mundo a possibilidade de ativar a tradução simultânea. Tá bom. Gabriel, já viu aí, né? Manda ver. Onde que tem globinho aqui? Felipe, você está no seu computador de host? Se você quiser me passar o host, eu faço isso para você, Felipe. Deixa eu passar aqui, então, para você. Tá bom, mais fácil. Coloca ela como co-host, Felipe. Nesse momento, eu preciso do seu host para configurar. Depois, eu te devolvo o host e você me deixa de co-host, tá bom? Beleza. Legal. E como que eu faço? Aqui, make host. Isso. Yes. Agora, sim. Eu já vou me ajeitar. Ótimo. A partir do momento que eu começar, vocês já não vão me ouvir mais aqui. Eu vou para o canal do Espanhol. Vocês podem continuar conversando. E aí, o pessoal vai me escutar no canal do Espanhol, tá bom? Ah, por enquanto, eu não preciso traduzir, que a gente só está falando besteira, hein? Tá bom. Felipe, só pode pedir, então, quando eu te devolvo o host, para que você me deixe de co-host. Porque aí, se alguém abre um microfone, às vezes, num momento errado, eu consigo fechar. Não preciso te chamar. Perfeito. Obrigado, Dani. Tá bom. Dani, a gente avisa que o pessoal que estiver entrando, que você tem a tradução simultânea? Pode avisar quando começar. E eu também, durante a apresentação, eu costumo jogar no chat um texto, tanto em espanhol, quanto em português, avisando que a gente tem tradução simultânea disponível. Joia. Tá bom? Eu vou ligar aqui, então, gente. Vocês não vão me ouvir aqui, só no canal do português ou do espanhol. Legal. Legal. Ok. Deunir, seja bem-vindo. Vamos testar seu áudio aí. Boa tarde. Tudo bem aí, Felipe? E aí, Cris, tudo certo? Tudo jóia, tudo jóia. Bem-vindo. Obrigado aí pela oportunidade. Ao contrário. Vamos nessa. Ju chegou também, eu não dei. Seja bem-vinda, Juliana. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Felipe. Olá, Ju. Olá, Deunir. Tudo bom? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Perfeito. Tudo bem. Então, tá testado, né? Tá testado. Pode voltar a hora que a gente mandar o WhatsApp, que o Gabriel mandar o WhatsApp ali no grupo. Fica. Então, tá bom. A Júlia que vai mandar o WhatsApp, tá? A Júlia que tá no comando disso aqui e ela vai avisando todo mundo do horário. Combinado. Ó, chegou o moço que viabilizou a tradução simultânea. Obrigada, gente. Até mais, Júlia. Até já. Tchau, tchau. Fala, Rico. Boa tarde. E aí, Felipe? Oi, Júlia também. Fala, Julião. Deixa eu ver quem mais. Tá todo mundo. Ah, ficou bom, Daniel. Ficou bom. Deixa eu tirar o áudio. Já testaram a tradução? Tudo certo? Ela tá fazendo agora. Eu vou ouvir pra ver como é que fica. Fala alguma coisa, Daniel, por gentileza. Perfeito. 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 Testado. Testado. Perfeito. Oi, Denilson. Olá. Seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bom, Cristian? Felipe? Júlia. Júlia. Vamos lá. Tudo testado. Falta alguém pra testar, Filipão? Na lista? Acho que não, né? Deixa eu ver. O ICT, Fabiano Cantu, Herman. Falta o Cabral. Só o Cabral. E o... Não entrou o Cabral e o Ficanha, né? Por enquanto. Você tá no mute, Felipe. Então. O Cabral me ligou. Ele tava indo pra casa do filho dele. Ele tava com um problema na internet. E ele sabe que o horário dele é tudo certinho. Ele tá conversando comigo aqui pelo WhatsApp. Beleza. E o... E aí falta só... Tá faltando só o Ficanha. Você manda uma mensagem pra ele aí, Cris? Tá faltando só o Ficanha. Beleza. Manda aí. Bom. Temos 10 minutos. E aí vamos começar pontualmente, né? Pra não ficar muito longo. Sim. Tá. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser falar ainda, fica à vontade. Se não, eu vou também desligar aqui o meu microfone e o áudio um pouquinho. O microfone eu vi. Cris, você me escuta? Agora escuto bem. Boa. Agora escuto bem. Legal. 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 E aí? Obrigado. Obrigado. Obrigado e o áudio desligado e na hora que chegar o momento de cada um, aí abre o vídeo e abre o áudio, tá bom? Mas pode ficar, porque como a gente está transmitindo a tela, não tem problema nenhum, tá? Vai aparecer só quem estiver falando no momento. Então, quem quiser ficar, vai precisar sair. Você manda uma mensagem para ele ou quer que eu mande? Deixa eu mandar uma mensagem para ele aqui. Eu vou sair e volto já, porque eu percebi que eu estou logado com a conta que não é minha, eu aluguei com a conta Malu, peraí. Oi, Júnior. Júnior, seja bem-vindo. Estão me ouvindo? Tudo bom, Cris? Tudo bem, pessoal? Perfeito, eu só queria testar mesmo o seu áudio e ver se estava tudo em ordem, que bom que está. Não, está tudo certo. Beleza, temos mais sete minutinhos e aí a gente abre. Já estamos ao vivo no YouTube, tá? Legal. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto